Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada, hoje com um vídeo diferente, sugerido por vocês. Hoje eu vim aqui mostrar as minhas maquiagens, minha coleção de maquiagem, como que eu guardo, quais são os meus itens favoritos e também mostrar um pequeno tutorial dessa maquiagem que eu fiz. Quem acompanha o canal do Vida de Casada sabe que esse não é o foco aqui do canal, né? O foco do canal do Vida de Casada são assuntos relacionados ao lar, receber em casa. Mas como tá rolando vídeo todos os dias e vocês pediram pra eu mostrar algumas coisas relacionadas a esse universo feminino, eu resolvi mostrar pra vocês e compartilhar esse assunto que eu também amo e eu gosto muito. Eu adoro maquiagem. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, aproveita e já dá aquele curtir. Espero que o vídeo tenha ficado legal, eu não sou muito especialista também nesse tipo de gravação. Então é isso, tá bom? Então já aproveita e já curte o vídeo que agora eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, onde eu organizo as minhas coisas e depois quais são os meus itens favoritos. No final tem o tutorial dessa make aqui, tá? Beijos! Olha, as minhas makes, elas ficam aqui no meu banheiro de casal. Aí aqui tem esse móvelzinho. Aí elas ficam aqui. Aqui, olha, eu deixo essa bolsinha, que é a bolsinha tipo de maquiagem do dia a dia. E aí fica de uma forma mais prática. Deixo aqui. Aqui fica a maleta, onde eu guardo todas as minhas makes. E aqui embaixo, eu deixo esses pincéis aqui, que são pra viagem. Então é tudo pincel pequeno. Essa paleta, que é muito grande, ela não cabe aqui. E aqui também ficam as coisas de rosto. Tipo base, primer, CC cream, essas coisas assim. Então basicamente esse é o cantinho da maquiagem. Olha, agora eu tô aqui no quarto e eu vou mostrar pra vocês. Essa maleta, gente, ela tá assim, super já gastada mesmo, assim, tá um pouco detonada. Mas já tem cinco anos, assim, que eu tenho ela. Ela é daquela marca Jack Design. E assim, gente, posso falar que apesar de tá um pouco arranhada, essas coisas assim, ela ainda tá perfeita. Olha, o fecho aqui, ó, ainda funciona. Ela tem um cadeado, uma chavinha, mas eu nem uso, assim. E olha, é realmente, assim, bem resistente, tá? Porque tem cinco anos que eu tenho ela. Nem é propaganda, não. Mas eu super recomendo. E aí aqui, como que eu divido? Ela é aquelas maletas de abrir. E eu divido da seguinte forma. Aqui, olha, eu deixo esses shines, assim, esses pozinhos iluminadores. Aqui eu deixo sombra. Aqui, olha, tem mais pigmento, essas coisas assim. Gente, esse pigmento aqui é um dos meus favoritos da vida. Chama Naked. Funciona como uma sombra também, porque ele não é tão brilhante. Ele é muito bonito. Esse da Vult também é lindo. É super bonito também. Eu não sei a cor, não dá pra ver. Mas, gente... Ah, a cor 05. Olha, é lindo. Muito, muito bonito. E é ótimo também. Tô falando as coisas que eu mais gosto, porque tem algumas coisas que eu gosto, mas eu não gosto tanto. Aqui ficam as sombras avulsas. Na MAC, a cada seis produtos que você já usou, eles trocam, né, por uma sombra ou por um batom. Então, antes eu sempre trocava por batom. Mas, quando eu descobri que eles trocavam por sombra, eu tenho trocado por sombra. Então, essa sombra aqui, ela é muito bonita, essa sombra, gente. Muito, muito linda. Durante muito tempo, assim, ela foi a minha sombra favorita. Não sei se dá dano pra ver aqui na câmera. Mas, ela tem um rosa. Ela é meio rosa. Ela chama All That Glitters. Ah, e aqui também tem outras sombras. Essa preta aqui da MAC, eu não gosto muito. Acho que ela fica um pouco azul. Não sei, eu, às vezes, não sei usar. Essa outra também é uma branquinha, assim, mais pérola. Também eu peguei em troca. E essa daqui, acho que chama Nickel. O nome tá bem apagado, mas é linda essa cor. Aqui ficam mais pigmentos. Essa sombra aqui, ó, mineral da Contéon Grama. Ela é marrom e durante muito tempo, assim, ela foi a minha favorita. O pigmento é essa marca aqui, ó, se você viajar, tiver a oportunidade de viajar pra fora. Aqui, não sei se tá dando pra ver. N, Y, C. É uma marca super barata lá nos Estados Unidos. Tem batom, tipo, por um dólar. É bem barata mesmo. E as coisas são lindas. Principalmente as sombras. Tem muito jogo de sombra que é incrível. Aqui ficam o lápis de olho, rímel, nesse cantinho aqui eu deixo. É, tô até precisando de comprar um rímel, que eu tô meio que sem. De lápis preto, assim, o que eu acho melhor, assim, é esse da Urban Decay. Chama 24-7, da cor Smoke. Aqui ficam essas coisinhas de colar cílios, apontador, né, de lápis. Deixa eu vir pra esse lado antes de pro meio. Aqui ficam batons. Então, aqui ficam os batons da MAC. Bom que cabe tudo aqui, né. O ruim dos batons da MAC é que você tem que ficar olhando atrás, assim, pra ver o nome dos batons. Olha, acabei de achar um que tava aqui, ó, na minha caixinha. Tinha um aqui na minha caixinha. Que é esse daqui, que é um dos que eu mais gosto. Que eu tenho mais usado. Olha, é esse daqui, nesse tonzinho de marrom. E ele chama Viva Glam 2. Acho que é daquelas linhas especiais da MAC, né. Mas eu gosto muito dele. Esse batom aqui também, olha. Ele chama Modest. Ele é um dos meus favoritos também. Esse já é o segundo que eu tenho, olha, já tá acabando. Eu tenho até dó de usar, porque eu gosto muito da cor. Eu acho que batom, gente, é muito tom de pele, né. Eu acho que tem batons que realçam mais em determinada boca do que em outros, a cor. De vermelho, assim, vinho. Eu gosto muito desse aqui, que chama Hang Up. Deixa eu mostrar a cor pra vocês. Olha, a cor dele é super bonita. Uso muito, assim, pra ir em festa, casamento, quando eu quero usar um vermelhão. Gosto muito desse. Em uma das trocas, eu também troquei por esse Diva aqui, olha. Que é super bonito. Aí, olha. Ele é esse primeiro que tá aqui. Ele é bem parecido com Hang Up, só que ele tem um toque mais mate. Então, acaba que é um pouco melhor pra festas, né. Aqui tem bastante amostrinha grátis, que eu ganhei quando comprei alguma coisa, em alguma loja. Assim, dessas amostrinhas aqui, o que eu mais gosto é esse raibinho aqui da Benefit, que é um iluminador. Várias blogueiras têm ele e eu gosto bastante. Assim, já até pensei em comprar mesmo a embalagem grande pra usar. Aqui ficam o Mais Batons. Aqui tem vários desses daqui, tipo o mate, assim, da quem disse Berenice. Teve uma época que eu tava usando muito esse daqui. Muito, muito, muito mesmo. Muito bonita a cor. Olha, ele é um vermelho. Um vermelho meio... Na minha boca fica um pouco mais vermelho, mas meio rosa. É super bonito. Então, acho que desses, assim, esse é o meu favorito. Aqui tem outros também. Esse daqui também, sempre que eu uso, vocês me perguntam. Olha, ele é esse... Essa cor aqui, olha. Que não fica roxo na boca, tá? Não fica. Aqui também fica um... Esse daqui que é primer de sombra da Urban Decay, que assim, é o melhor disparado de tudo. Vale a pena. Aqui tem corretivos amarelo e corretivo verde. Corretivo verde já tá até no final, porque eu usei muito durante o tratamento do Roacutan. Ah, esse daqui é um delineador da linha da Kylie. Eu comprei. É muito bom, só que ele tem que ser usado em época de festa, porque ele demora muito pra sair. Então, eu uso mais quando eu quero uma coisa, assim, mais durável, assim, por mais tempo. Porque, realmente, gente, ele não sai. Veio o delineador e o lápis. O lápis é horrível. Sério. É muito ruim esse lápis. Eu não sei se o meu veio estragado com algum defeito, mas é muito ruim. Mas o delineador líquido é maravilhoso. Não sai nem por decreto. Aqui também tem um corretivo da MAC. E aqui ficam as outras maquiagens. Fica tudo meio que junto e misturado mesmo. Aqui eu tenho esses dois sticks, né, da Clinique. Esse daqui é iluminador, esse mais clarinho. E esse daqui marrom é pra fazer o contorno. Eu amo, amo, amo mesmo. Tem o rímel. Eu gosto muito desse amarelinho. Acho que ele é um dos meus favoritos, assim. Sempre tenho ele. Aqui eu também tenho muito esses pós minerais. Tá, eu gosto desse pó mineral pra finalizar a maquiagem. Aqui tem pó. O bronzeador que eu mais gosto é esse daqui da MAC, tá? Que chama Gold Deposit. Então é o meu favorito. Eu tô falando minhas peças favoritas, gente. Porque se não, o vídeo ficaria muito longo. Esse daqui é um iluminador de corretivo. É maravilhoso. Ele é tipo uma adaptação daquele da Yves Saint Laurent. Vou deixar uma fotinha aqui do lado. É, ele é muito legal. Só que ele não vende no Brasil, esse daqui. Tanto que ele... Eu nem uso muito, porque tem que comprar naquelas farmácias. Então, quem quiser, tiver de viagem aí, compra esse daqui. Chama... Eu vou deixar o nome pra vocês aqui na descrição. Aqui, isso daqui é de passar na sobrancelha pra organizar os fios da Contém 1 grama. É muito, muito bom. Não sei se eu acho que esse produto saiu de linha. Mas é muito bom esse negócio, pra organizar os fios. Aqui tem outro pó. Aqui tem um primer da Vult, que é lindo, que é iluminador. Maravilhoso esse primer. Eu gosto muito, principalmente pra festa, usar à noite, assim. E agora, a gente vai pras paletas, que eu vou mostrar pra vocês. Agora, coloquei a câmera aqui posicionada pra mostrar pra vocês o resto. Gente, eu gosto muito desse blush. Tá destruído, porque eu tenho dó de acabar com ele. Da Nars. Chama Orgasme. Muito bonito. De paletas, eu tenho essa daqui da Naked Basics. Que é muito boa pra você, assim, que gosta de uma coisa mais básica, mas que é uma paleta legal. Eu sugiro muito essa. Olha as cores. Muito, tá até bem, assim, usada. Tem a versão 1 e a 2. Essa daqui é a 1. Mas a minha paleta favorita da vida, eu já falei num vídeo de 5 coisas aleatórias que eu estou amando, é essa da Tarte, que chama Tartalette in Bloom. Gente, isso daqui vale cada centavo. Porque essa paleta só tem cor maravilhosa. Pelo menos pro meu gosto, assim, só cores neutras, básicas. Isso daqui é um kitzinho que a minha mãe comprou de organizar a sobrancelha. Aí vem também umas opções de sombras. Eu uso bastante, assim, no dia a dia. Eu tenho também essa daqui da Naked 2. Eu ganhei da minha sogra de presente. E por muito tempo foi a minha paleta de sombras favorita. Mas depois eu comprei a Naked Base. E logo depois eu comprei essa da Tarte. Então, se você quer comprar essa, minha amiga, compre essa. Porque é muito melhor. Eu ganhei esse daqui da minha mãe. Que são vários pigmentos. Ela tinha lá na casa dela, não tava usando. E eu tava numa fase que eu queria fazer umas mix mais iluminadas. Então, eu comprei. Vem todas as cores, olha. Olha, olha isso, gente. Vem muita opção de cor. Essa é uma paletinha que eu tenho da Vult. Eu gosto muito dessas cores, assim, desse tom mais rosa e tudo. Teve uma época que eu tava fazendo muita maquiagem rosa. Eu tava meio viciada. E é isso, gente. Aqui tem um outro joguinho da Sephora. Que tá quebrado, mas é bom pra viajar. Porque tem umas sombras mais básicas. Além da maleta, eu tenho essa bolsinha de maquiagem. Que é uma bolsinha onde eu consigo fazer uma maquiagem pro dia a dia. Uma maquiagem mais prática. Porque toda vez que eu ficar tirando a maleta, tava me cansando. Então, eu resolvi fazer essa bolsinha. Às vezes, saio correndo também e preciso de maquiar, deixar alguma coisa na bolsa. Eu pego essa bolsinha. E o que que eu faço? Como eu tenho mais de uma opção de blush, mais de uma opção de rímel. Eu vou mudando as coisas dessa bolsinha do dia a dia. Pra não ficar sempre com a mesma maquiagem, sabe? E gastar todos os produtos. Não gastar uma coisa e deixar um outro produto ficar velho, sabe? Ficar vencido. Então, eu vou sempre atualizando essa bolsinha. Então, no momento, o que que eu tô usando? Eu tô usando esse do de sombras da Conteograma. Que eu sempre uso. Ele tá super detonado. Mas ainda tem produto, né? Então, eu continuo usando. Esse de contorno, pó de contorno da Elk. Ele é um tom... Ele é um pó compacto, na verdade. Mas ele é um dos dois tons acima do que seria ideal pra minha pele. Então, fica com aparência de contorno. Tô usando esse pó aqui da Vult. Ele é novo e eu tô gostando bastante dele. Tá? Essa aqui da Vult. Gostei muito da embalagem também. Achei muito boa. O iluminador que eu tô usando, que tá nessa bolsinha, é esse da MAC. Que é maravilhoso. Gente, eu não sei a cor. Porque tá, olha, nem consigo ver mais. Mas é o iluminador da MAC. Eu gosto muito desses pós minerais. Às vezes eu passo só, por exemplo, protetor solar com cor. E passo esse pó, assim, pra tirar um pouco do brilho do protetor solar. Esse blush, que chama Blush Baby. Da MAC. Maravilhoso. O corretivo da Natura Aquarela. Eu já falei várias vezes. Aqui eu também tenho esse Studio Fix da MAC. Que às vezes, quando eu quero fazer uma maquiagem com uma durabilidade maior. Só o protetor solar não é suficiente. Então eu uso esse Studio Fix da MAC também. Pra parte dos olhos, eu tô sempre revezando a paleta que eu deixo nessa bolsa. Então, cada vez eu tô com uma paleta nova. Aí agora eu tô com esse quarteto aqui de sombras da Lancome. E esse quarteto é maravilhoso. Esse rosa aqui é uma das minhas sombras favoritas. Depois, futuramente, quero até comprar separado. Porque é muito bonito. E dá pra fazer um olho super legal com esse quarteto. Duas opções de rímel. Então, eu tenho esse estileto da Maybelline. E esse daqui da Revlon. Esse daqui, ele tem o negocinho bem pequeno. Então, pra poder... E como eu mostrei no início do vídeo, as bases. Tudo que é de vidro. BB Cream. CC Cream. Essas coisas. Eu deixo aqui nessa embalagem. Também deixo alguns potes de coisas da MAC, MAC. Que acabou. E eu tô juntando pra trocar depois. E eu não deixo dentro da minha maleta. Porque tem coisa de vidro. E que aí fica batendo. Pode acabar quebrando. Né? Então, assim. Eu tenho algumas opções de base. Essas daqui que são as minhas bases que eu tenho. Essa daqui, Lancome. Ela é muito boa. Durante muito tempo. Foi a minha favorita. Mas depois eu conheci essa Nude Air da Dior aqui. Eu fiquei apaixonada. Ela tem tipo um serumo, assim. Que deixa a pele com um brilho maravilhoso. Um aspecto super natural. É muito, muito boa essa base. Eu acho que vale todo o dinheiro, assim. Eu não uso essas bases mais caras, né. Porque essa base, a da Lancome, é uma base mais cara. Então, eu uso pra sair. No dia a dia, eu uso essa daqui. Só que ela é mais quando eu tô bronzeada, assim. Porque ela é uma cor um pouco mais escura. E essa daqui da L'Oreal também. Que é muito boa. Eu já comprei várias vezes. Reposição. Essas duas aqui vende em farmácia. Lá nos Estados Unidos. E é muito boa mesmo. Essa Invisible Lift. Realmente dá um lift, assim. Minha filha, eu tenho que ficar bom. Gente, sério. Eu tô impressionada. Tanto que eu tenho coragem de aparecer com essa cara horrorosa aqui. Mas agora, a gente vai... Vou fazer a maquiagem. Usando os meus produtos favoritos. Eu já tô com um protetor solar em color. E também já tô com um cremezinho que eu tô usando. Então, vou começar a passar. Gente, eu vou ter que fazer, assim, meio de lado, assim. Por quê? Porque eu não tenho muita infraestrutura pra fazer um tutorial, assim, de maquiagem de frente. Eu não tenho um espelho. Então, vamos ver como que isso vai sair, né? Devia ter começado um vídeo assim. Pelo menos com a base, né? Hoje a gente tem um almoço da família do Lucas. Então, eu vou fazer uma maquiagem bem básica. Que é a maquiagem que eu uso. E que você sempre fala. Ai, basta, basta essa maquiagem. Também é uma das poucas que eu sei fazer, tá? Vou fazer o contorno hoje com esse da Elke. Às vezes eu uso aquele chub stick. Mas como a gente vai pra um almoço. Eu acho que fica melhor usar algo mais discreto, né? Eu uso um pincel assim. Gente, eu não sou especialista nisso. Se você acabou de chegar nesse vídeo aí e não conhece meu canal. O canal aqui do Vida de Casada não é canal de maquiagem, tá? É um canal que eu falo sobre vida de casada. Mas como a vida de casada também tem que ser uma vida de casada com beleza e com glamour. Eu resolvi aqui nesse agosto todo dia fazer um vídeo de make, né? Eu acho, gente, depois que eu comecei a fazer contorno. Que faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Então, eu sempre passo um pouco aqui na testa. Eu gosto também de passar um pouco aqui nesse parte aqui. Aqui embaixo. Agora eu vou passar o corretivo. Vou usar esse daqui da Natura Aquarela. Vou usar ele. Gente, eu tô realmente gostando muito desse corretivo. Muito, muito, muito mesmo. Aí eu aprendi que tem que fazer um triângulo assim, olha. Né? Um triângulo. Porque, gente, uma coisa é certa. Essas meninas de tutorial de maquiagem, uma coisa eu já percebi. Elas tacam corretivo na cara, né? Por isso que a maquiagem fica bonita, gente. Porque o corretivo, ele cobre tudo que temos de ruim nessa vida. Todas as manchas. Tudo de pior corretivo tampa. Aí agora eu venho assim com esse negocinho. Na verdade, eu gosto da esponjinha. Mas eu tô sem esponjinha. Eu tô precisando de comprar. Então, eu vou ter que usar essa vassourinha aqui. Que não é minha favorita. Mas, usamos por enquanto. Nossa, já é outra pessoa, né, gente? Agora eu vou arrumar sobre a sobrancelha. Vou usar esse duo aqui da campeão grama. Eu gosto muito de organizar a sobrancelha. Eu não... Gente, assim, não tem muita técnica, né? Não tem muita técnica. Eu tô mais mostrando o que que eu gosto. Eu acho que faz muita diferença, gente, a sombrinha na sobrancelha. Fica muito bonita, né? Eu gosto. Ainda mais eu que tenho o cabelo escuro. Você olha assim, às vezes parece um pouco estranho. Mas na hora que você passa a sombra, fica perfeito. Peguei esse negócio aqui, que é o que eu falei aqui de organizar a sobrancelha. E vou passar assim. Nossa, fica tão bonito, gente. Agora eu vou fazer a sombra. Uma sombra bem básica, que é basicamente a que eu uso todos os dias, tá? Vou pegar essa sombra. A gente sempre quis fazer isso. Vou pegar essa sombrinha aqui. E vou passar no... Aqui, ó. Na pálpebra móvel, né? Porque a gente sabe o nome disso. A gente sabe, porque a gente viu os vídeos. Agora eu vou pegar com um pincel assim mais fofinho. Vou pegar essa sombra aqui, olha. Aqui, ó. Que é um pouquinho mais escura. Pra fazer um côncavo mais bonito. Tipo um marrom assim, mais queimado. Aí eu sempre passo assim, ó. Fazendo... Voltinhas. Depois eu venho com esse pincel aqui, bem fofo mesmo. Que eu só uso ele pra esfumar. Eu tenho um pincel, gente, que eu nem uso com sombra. Eu só uso ele pra esfumar. E aí eu vou dando uma esfumada pra dar uma amenizada aqui na sombra. Agora eu tô usando o Curvex pra poder levantar os cílios. Eu tenho os cílios, assim, teoricamente grande. Então eu não preciso de ficar usando cílios puxiços todos os dias. Sem contar que eu acho que usar cílios puxiços todos os dias deve detonar os cílios. Deve ficar caindo, né? Então eu já acho que rímel já detono os cílios. Então quanto mais cílios puxiços. Então eu deixo pra usar cílios puxiços só quando eu vou sair mesmo. Ou ter alguma ocasião especial. Na parte de cima aqui, olha, debaixo da sobrancelha, com o pincel, com esse pincelzinho aqui que tem uma pontinha bem fina, eu vou usar aquela sobrinha da MAC que eu falei com vocês que chama... Níquel. Chama níquel. Vou usar aqui, eu mostrei que eu peguei lá nas trocas. Eu vou usar aqui em cima. Pra poder realçar a sobrancelha a parte de baixo. Pronto. E aí eu também gosto de pegar um pouco aqui e colocar aqui no meio. Tipo, que assim, no centrinho, sabe? Fica super bacana. E eu acabei de lembrar que eu esqueci de fazer uma coisa. Eu tava conversando com vocês e esqueci. Eu esqueci de passar a sombra embaixo. Aqui, olha. Na parte de baixo. Então, eu vou pegar a sombra... A mais escura um pouquinho que eu usei. E vou passar, tipo assim, só até a metade. Eu não vou até o final. Passo só um pouquinho. Só pra dar uma sombra mais bonitinha. E aí eu passo e venho esfumando. Né? Que fica realmente assim, dá muita diferença quando a gente passar a sombra embaixo. Prontinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse negócio que eu falei com vocês. Que é iluminador de corretivo. Pra vocês verem como é que fica. A pessoa ama corretivo? Ama! Só pra vocês verem como que fica. Tipo, mais bonito. Aí eu tô usando o dedo mesmo, porque eu tô sem esponjinha. Aí, antes de passar o blush... Eu gosto de passar o blush e o rímel por último. Eu vou vir com esse pó translúcido. Aí eu faço duas coisas com esse pó translúcido. Primeira coisa, eu passo ele... Eu passo ele assim, tipo... Na zona T, pra tirar um pouco a iluminação da... De tudo. Apesar que a base que eu tô usando, ela já é mais mate. Mas eu uso assim, tipo pra dar também uma selada. Não sei se isso existe. Mas eu acho que faz diferença. Aí depois, eu pego esse pincel aqui, que é muito grande pra passar sombra. E eu pego um tanto assim de pó translúcido e passo embaixo do corretivo. Porque eu tenho, gente, uma ruguinha aqui, ó, debaixo do olho. Então, se eu não passo pó por cima do corretivo, acumula e fica muito evidente, assim, sabe? A maquiagem. Fica muito feio. Então, eu uso esse truque. Eu passo um pó translúcido, que aí ele fica mais clarinho do jeito que eu gosto. E também, ele não deixa acumular o corretivo aqui embaixo nessa ruguinha que eu tenho, olha. Cês tão vendo? Então, ajuda bastante. Blush, que eu vou usar esse daqui. Blush Baby da MAC. Aí, esse daqui. Eu sempre faço essa cara, né? Essa cara aqui é a cara que a gente faz quando a gente passa blush. Depois, eu venho aqui com o iluminador. Eu vou usar esse daqui, que é a amostrinha grátis da Benefit. E eu faço umas pontinhas assim. Faço umas outras pontinhas assim. Faço um negócio assim, pra iluminar aqui. Na boca também. E eu venho com o dedinho mesmo e bato assim, ó. Faço leves batidinhas. Pra dar uma iluminada. Gente, eu achei duas coisas que estavam na minha sacolinha de pincéis de viagem. Na verdade, eu tava procurando. Que eu não vi aqui, que eu lembrei que eu amo. Primeira coisa é esse pincel aqui da Benefit. Ele é um pincel pra você usar aqui por cima da sobrancelha. Mas eu gosto muito de usar aqui na linha da água. Pra aumentar o olhar. Já que eu tenho a sobrancelha muito preta. O olho muito preto. Eu sempre gosto de usar. Eu acho que fica muito bonito. Acho que eu já falei alguma vez dele. Alguma vez que eu falei de maquiagem. É muito bom. Chama High Brow, tá? E esse batom aqui da Jectic. Também tava nessa bolsinha. Que é essa cor aqui. É muito bonita. Muito, muito bonita mesmo. Chama Nude. Pronto. Agora eu vou passar o rímel. Passar. Agora eu vou passar o batom. Vou usar esse daqui, gente. Que não é um dos meus favoritos. Mas eu vou usar porque ele é mais discretinho, sabe? E ele tem toque hidratante. Então é isso. A minha maquiagem tá pronta. Agora só falta eu arrumar o cabelo. Bem, gente. É isso. Tô pronta. Como vocês sabem, eu tive uma queda de cabelo muito grande. Então meu cabelo tá crescendo. Eu sempre preciso de secar a franja. Tá uma luta, gente. Mas esse é um assunto pro outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conferir aí meu tutorial. Também de conhecer as minhas maquiagens favoritas. Eu não sou nenhuma especialista no assunto. Eu sou apenas uma amante. Uma pessoa que curte, né? Assuntos relacionados à maquiagem. Então se você gosta desses assuntos, falando sobre o universo feminino aqui no canal, dá aquele curtir. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Porque tá rolando vídeo todos os dias aqui no mês de agosto. E eu tô sempre por aqui esperando vocês com uma novidade. Aproveita também e já ativa as notificações de vídeo. Então é isso. Um beijo e até amanhã.